Jorge Beats Esse é o Rodado Produções E de Falcão no gueto Moleque tá pesado e também suspeito De comer todas piranha da rua mesmo Dentro da minha casa já virou salseiro Pique puteiro De Falcão no gueto Moleque tá pesado e também suspeito De comer todas piranha da rua mesmo Dentro da minha casa já virou salseiro Pique puteiro Ela vem toda de buburo, de Nike, mó chave De quebra nós é conhecido, o casal destaque É ela quem tava comigo na dificuldade Acordando cedo, dando um trato, fechando de verdade Ela vem toda de buburo, de Nike, mó chave De quebra nós é conhecido, o casal destaque É ela quem tava comigo na dificuldade Acordando cedo, dando um trato, fechando de verdade Hoje tá tudo lindo Só quem tomar da água vai tomar do vinho Então tá tudo certo e é sobre isso Só quero do meu lado os que fechou comigo Quem desacreditou, então sai do meu caminho Do nada ela brotou, como de costume Me deu um selico, gosto de lançar perfume Já pedi um beck whisky pra quebrar o gelo Hoje nós se acaba, sente a pegada do preto De falcão no gueto, moleque tá pesado e também suspeito De comer todas piranha da rua mesmo Dentro da minha casa já virou salseiro Fiquei pro tempo Olha essa menina linda de Maria Gueixa Deixa que eu te proporciona sua noite de princesa Pode entrar dentro da meca, vou deixar beleza Me pede erva pra boa, escra o que você deseja Realiza o seu desejo do jeito que você gosta Tá pousada no neguinho e sentindo o peso da corda Brilhante e reluzente, a bandida fala que ama É um lance sem compromisso, então vê se não se apaixona Ela rebola, ela tá na moda, menina estilosa e muito gostosa Então vem joga, joga, joga Então vem joga, joga, joga Ela rebola, ela tá na moda, menina estilosa e muito gostosa Então vem joga, joga, joga Então vem joga, joga, joga Esse é o Rodado Produções Uma bala do universo